Fala pessoal, notícia que surgiu aí sobre o serviço Globoplay, que é o serviço oficial da Globo, né? Tenho que deixar claro aqui nesse vídeo, porque o YouTube ultimamente está fazendo umas classificações aí meia estranha. Eles penalizaram até o vídeo da Paramount Plus, onde eu só fiz uma explicação, não mostrei conteúdo algum, mas já foi tudo resolvido, então só pra deixar claro aqui, né? Então Globoplay anunciou nesse dia 4 de abril, ontem então, que está com uma ação envolvendo o serviço Star Plus da Disney. Então a Globo com a intenção de ampliar as suas opções de pacotes, agora traz o serviço Star Plus, que é outro serviço da Disney, né? Além do Disney Plus, que já tem combos na Globoplay, agora também temos Star Plus. Quem é usuário do Globoplay mais os canais, mais o Disney Plus, ou quem optar por fazer essa assinatura, terão acesso agora não somente a Disney Plus, mas também o Star Plus. E por um ano, segundo a informação que foi divulgada, sem nenhum custo adicional por isso. Abre aspas pra Teresa Pena, diretora da Globoplay. A expansão da nossa parceria com a The Walt Disney, reforça o nosso compromisso em reunir as melhores ofertas de conteúdo com grande conveniência para o consumidor e preços competitivos. Estamos empolgados em incorporar o Star Plus em nossas ofertas, complementando a experiência principalmente para o público adulto. E fãs de esporte, que procuram esportes e entretenimento de qualidade. Então, fecha aspas aí pra Teresa Pena, que é a diretora da Globoplay. Então, resumindo aqui pra vocês, o plano oferece Globoplay, mais os canais lineares, né? Que são todos aqueles canais do grupo Globo. E tem o combo também do Disney Plus. Agora terão acesso durante 12 meses, um ano, mais o serviço Star Plus. É uma espécie de bonificação, então não tem, nesse primeiro ano, nenhum valor a mais. E os valores são, então, 12 vezes de R$ 74,90 mensal. Ou se optar pelo plano anual, aí sai 12 vezes de R$ 59,90. Vale lembrar, então, que é uma ação que vale por um ano, sem esse valor adicional. Após isso, se o assinante manter a assinatura, esse valor vai passar no plano mensal pra R$ 91,90 por mês. Ou no plano anual, em 12 vezes de R$ 76,00 por ano. Então, vale frisar isso, né? Durante um ano, você não vai ter nenhum acréscimo. Mas, após esse período, se você não cancelar o serviço, os valores serão reajustados. Mas, se formos considerar, é um período bem razoável, né? Só repassando pra vocês, então, a notícia que foi divulgada aí pelo serviço da Globo, o Globoplay. Se você deixar um like aí, nos ajuda a continuar trazendo aqui todas as informações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.